Olha essa aqui que ele gosta Olha o que a máquina me leva com a nada Horizonte de condenação e vai Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou bem atrás Qualquer um que leva a minha desenhada Só precisa de uma só paixão A saudade vai batendo e o coração dispara Alguém sentado a verga viu o caminho Se alguém mais entende a luz que é que eu sinto agora Sou levado pelo meu ouvido Que a sua porta vai Aqui é um santa paz que eu venho Está tudo que diz ao mesmo dia A saudade vai batendo e o coração 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 A saudade vai batendo e o coração